Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. . Tchau, tchau. . olha que esse mago dele não é ótimo bora troca de esqueleto não mano filha da mãe bem na hora mesmo arqueira chato pra caramba tacar logo o balão aqui vou começar o cabelo de cacatinho primeiro tacar aqui tacar no sec tacar aqui tacar aqui tacar aqui vou provar uma torrida pela mãe tacar aqui tacar aqui tacar aqui tacar aqui tacar aqui tacar aqui vamos lá no segundo segundo bora flecha bora flecha bora flecha bora flecha isso boa já levei 10 segundos ele não vai conseguir não vai ter que focar na bt 5 4 3 2 1 aí eu consegui boa se fosse mais tempo eu ia conseguir derrubar essa torre dele bem depende porque ele ia poder lidar mas quando ele ia atrás eu acho que ele deve ter um pouco de chão né deixa eu ver aqui conferir rapidão cadê 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 6 de elixir ele só tem 4 3 10 ou com 0 ou com 4 delixir eu ia ter uma tropa que dá mais de 1600 de dano da minha torre não acho que tem pra entender que é o 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